E esse é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalham as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Buenas noches. Como está aí nessa nossa querida Porto Alegre? Faz tempo que eu não pergunto isso, deixa eu perguntar como é que está aí a Havana do Sul. Mas eu não estou em Havana, né? Eu estou em Florianópolis. Olha aí, tu está em Valfenda. Valfenda, eu já gravei alguns episódios aí em Valfenda. E tu não está em... Eu estava em Morda das outras vezes. Por Porto Alegre a gente não tem o nome do mundo Tolkien. Porto Alegre é Havana do Sul, né? Valfenda desde que tu não saia de carro, né? Sai de carro, daí é pior que Morda. Aí está muito bom, muito agradável. Final de carnaval e logo mais retorno à Havana do Sul. O comunismo não vai ser vencido sozinho. Então, quem é o nosso outro apresentador de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, nosso amigo Thiago Bertelli. Estamos aí para mais um episódio. Dessa vez, acredito, um episódio um pouco mais descontraído, talvez. Vamos ver para onde vai. E diferente de vocês que estão em lugares ótimos, eu estou aqui na querida... Como eu ouvi esses dias, Rio de Janeiro do Sul. É, tem mais sentido que a Havana do Sul, né? Isso aí, está um calorão hoje aqui, para variar. Antes de começar a falar, para quem clicou aqui, sabe mais ou menos o tema que a gente vai falar. Antes disso, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Depois a gente fala direitinho. Galerinha, quem não abriu uma firma ainda, quem não empreendeu, empreenda com a nossa parceira DBI Contabilidade. Aqueles que fazem a contabilidade aqui, da nossa sociedade, do Tapa da Mão Invisível, o meu amigo e sócio Thiago, aqui do meu lado, me acompanhando e os que já deu uma saídinha. Mas a DBI faz a nossa contabilidade e contrate ela. Ela tem de todo o Brasil. Os caras são muito bons, os caras são mega profissionais. E para falar com eles, é super simples. É só entrar no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou lá no nosso site, Tapa da Mão Invisível.com.br barra DBI. Exatamente. Se quiser também fazer seu imposto de renda daqui a pouco... Ah, está na hora, né? Está na hora, exatamente. Está na hora, está na hora. Procure os caras aí que eles vão ajudar. Eu sei que vocês têm os investimentos de vocês, várias compras, declarem seus bitcoins. Não, mas eles sabem fazer todo o procedimento. Os caras são bons. Procurem a DBI. Se tiver com medo aí, Ah, vou declarar, não vou declarar. Não sabe, está na dúvida. O que eu faço? Entra em contato com os caras. Pelo menos eles vão dar uma ideia do que fazer, o que não fazer. Tem que declarar, né? Quem tem, tem que declarar. Não vamos fazer nada. Quem tem, tem que declarar. Então procure a DBI para saber como declarar. Nossos ouvintes libertários, malucos, vão estar loucaços com a gente agora. Olha só. Esse episódio agradeceu ao Tiago pela baita sacada de fazer o episódio desse tema, que é muito bom. Os novos episódios, entre nós três, têm uma baita recepção com o nosso público. Então a gente está fazendo mais episódios com nós três. Então por isso que nós fizemos esse. É a química, né? É a química. A gente se conhece há bastante tempo. O negócio rola bem. O vestiário joga bem. Exato. Dentro do vestiário, o jogo é tranquilo. O problema é quando entra o time adversário. Ficou muito bom o episódio, cara. Ficou muito legal. Ousão ficou bem divertido e tem bastante conteúdo. Lá no final do episódio, eu vou indicar um anime para os otakus que nos escutam. Então espere até o final e vai ter uma indicação bem interessante. Tiozão que nem eu, assim, não entende lufas do que está sendo falado. Mas um dia, quando o meu piá crescer, eu vou assistir os animes, tá, Tiago? Vou indicar vários, por exemplo. Entendeu? Exato. Indica para ele que eu vou ter a sensação de assistir pela primeira vez junto com ele. Do mesmo jeito do Jonas, o ingênuo, que a gente não citou no episódio, eu trouxe para cá em português para eu poder ler com ele. Eu nunca li, eu quero ler junto com ele. Tu nunca leu? Baita livre. Nunca li. Mas eu não quero ler porque eu quero ler com ele. Eu quero ter a sensação de ler junto com ele. Na época eu trabalhei lá no IEE. Foi um dos... Eles tinham lá na biblioteca, né? Foi um dos primeiros livros que eu li ao trabalhar lá. E eu lembro de... Ao terminar de ler, pensar o seguinte. A gente indica sempre a lei, as seis lições. Esquece. A gente tem que indicar esse livro para quem está iniciando. É um livro sensacional. E a gente não citou nesse episódio, então, por coincidência, a gente citou agora. Eu não sei do que ele fala, mas eu, daqui a uns anos, quando o meu PIá começar a ler... Procurem o Instituto Liberdade. Para quem não sabe, o Instituto Liberdade, que eu já trabalhei lá também, acabou de lançar uma nova edição. Ah, boa. E pelo que eu vi ali... Eu não cheguei a comprar essa edição, mas pelo que eu vi ali do que eles estão divulgando, está bem bacana. Então, tá. Quem está nos ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, avalie o nosso podcast lá nas plataformas, que nos ajuda bastante. Nós também temos as nossas camisetas e canecas vendidas pela Vies. É só entrar em viesbr.com. Nós temos três camisetas vendidas lá. Temos uma canequinha topizeira. Mas pode comprar qualquer produto do site com o código do Tapa. É só digitar Tapa no código de promoção, que ganha um descontinho do Tapa lá para qualquer produto da loja. E, além disso, o nosso principal canal para falar com os nossos apoiadores é o Apoia-se. Para quem entra no Apoia-se, apoia.se barra tapa da mão invisível. Faz uma contribuição para o Tapa da mão invisível de R$10,00 para poder já entrar no nosso Discord. E acima de R$20,00 pode participar dos nossos episódios. É só entrar no Apoia-se para entrar no nosso Discord e nos ajudar a fazer esse Brasilzão um país mais livre. Isso aí. Agora, essa semana, eu estava conversando lá no Instagram com um novo seguidor nosso lá. E ele falou, cara, descobri vocês recentemente em três meses. Eu vi tudo que vocês têm e agora não tem mais nada. Vocês precisam começar a publicar dois por semana, não sei o quê e tal. Aí eu falei para ele, cara, é complicado. Falta tempo e dinheiro. Aí eu achando que eu estava vendendo para ele, né? O Apoia-se, assim, né? Falta tempo e dinheiro, né? Entendeu? Aí ele, pois é, né? Complicado. Puxa. E é mais episódio? Ajuda o negócio, cara. É, exato. Ajuda bastante a gente poder produzir mais conteúdo. A gente tem outros projetos que a gente está tentando tocar para que o Tapa produza mais coisas. Mas, por enquanto, é isso que a gente está conseguindo entregar. Isso aí. E está com um alcance muito bom e vamos em frente. E agora, com essa questão de guerra aí, né? A gente... O nosso Discord é algo muito orgânico, né? Quando surge um tema novo, nós nos adaptamos e começamos a entrar nesse tema. Antes a gente não tinha uma sala lá para falar sobre guerra. Agora a gente tem. Então, todas as discussões aí sobre Ucrânia, Rússia, OTAN, Estados Unidos, Ocidente e não sei mais o quê, a gente está tudo lá, todo dia conversando e discutindo tudo isso. Porque o Discord é bem bacana, né? Tu entra nos temas que tu quiser. Tu não quer saber sobre guerra? Tu quer te informar na Globo sobre guerra? Vai te informar na Globo sobre guerra. E entra no Tapa só para falar sobre os outros assuntos. Futebol, meme e as coisas que são mais... Que a gente também consegue colocar liberdade no meio desses outros temas aí todos. A gente e todos os nossos apoiadores, que os caras contribuem demais. Fora isso, tudo que nós temos está no nosso site, tabadomanoinvisível.com.br. Lá estão as show notes de todos os episódios, como o Tiago explica bem nesse episódio. As show notes é onde nós colocamos todos os conteúdos de cada episódio. Então está tudo lá no nosso site, episódio por episódio. Todo o conteúdo dado está lá. Então é só procurar esse, tem bastante conteúdo. Então ficou com alguma dúvida, clica lá. O link dos nossos patrocinadores, os canais do nosso WhatsApp e Telegram para você receber no sábado de manhã ali o Plim, que tem episódio novo. A nossa livraria, que nós indicamos os livros, que nós mais indicamos, para comprar lá pelo nosso link. E nas nossas redes sociais, estamos nas principais, Instagram e Twitter. Tem os nossos Twitters pessoais também, que a gente publica as nossas groselhas pessoais lá. Estamos no YouTube com vídeo, né? Quem está nos ouvindo, nós estamos também no YouTube lá com vídeo. Pode nos assistir por lá. E era isso, Tiago. Acho que avisei tudo. Esses são os nossos avisos iniciais. E o episódio está muito bom. Bora lá. Antes de a gente entrar nesse papo maravilhoso, que poderia ser um episódio de oito horas para falar sobre esse assunto, vamos nos apresentar, né? Vai que quem está chegando aqui não sabe quem somos. Então, quem está nos assistindo pelo YouTube, a posição desse rapaz que está aqui embaixo, o senhor Paulo Fux, é fundador e apresentador desse podcast. Formou-se em 2009 pela Faculdade de Economia da PUC. Tem MBA em Marketing e Comunicação pela SPM. Foi diretor de formação, vice-presidente, membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais. Empreendedor desde 2011. Fux é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial. Aqui do meu lado está Tiago Bertelli, produtor e editor aqui do Tava do Bom Invisível. Foi diretor de eventos do Instituto Atlantis em 2017. Trabalhou no IEE e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato. É produtor e editor, palpiteiro aqui do Tava do Bom Invisível. O gestor das nossas redes sociais, né? Que é, para quem interage com a gente pelas redes sociais, é basicamente com o Tiago que se fala. E eu sou o Júlio Santos, fundador e apresentador do Tapa. Sou formado em administração de empresas pela PUC, com pós-graduação em economia empresarial. Sou executivo de finanças corporativas há um tempão. Membro honorário do Instituto Atlantis, fundador e conselheiro. No IFL Brasília, hoje um expatriado que mora nos Estados Unidos, mais precisamente em Colorado, na Grande Denver. Não mora em Denver, mas mora na Grande Denver. Atrás da maconha que foi legalizada no Colorado. Exatamente. Essa cara religiosa. Esses dias eu tirei um print do meu celular quando era 4h20. Vou postar isso. Eu estou no Colorado e é 4h20. O que eu vou fazer? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, óbvio que não. Vou rezar por aquelas pessoas que estão indo fazer alguma coisa agora no 4h20. Não, não vou postar. 4h20, para quem não pegou essa referência, a gente falou num episódio sobre isso. Quando o dólar bateu 4h20, a gente fez um episódio sobre uma piada do 4h20. Isso faz tempo, hein? O dólar hoje está... Está voltando, está voltando. Está voltando. Espero. Agora já não quero mais. Agora já trouxe meu dinheiro para cá. Agora que vá para o espaço. Então tá, pessoal. O que nós vamos falar hoje? Tiago, quer dar uma introdução dos teus primeiros temas e qual vai ser o contexto da conversa? Qual vai ser o ritmo da conversa hoje? A gente queria fazer um episódio para indicar conteúdo para o pessoal. Fazer um... Como eu falei no começo do episódio, talvez fazer um podcast um pouco mais descontraído. Falar um... Não precisa... Não vamos precisar que se aprofundar aqui. Um tema pesado, mas... Enfim, indicar para o pessoal conteúdos que a gente consome e gosta. E aí, não sei. Vamos ver o que vai vir pela frente. Mas pode ser tanto podcast, livro, música, série, filme, um autor. Enfim, não sei o que vai vir pela frente. Vamos ver. Mas essa é a ideia, compartilhar conhecimento. No final de cada podcast, a gente sempre indica alguns livros. Mas dessa vez, a gente vai um pouco mais longe e vamos indicar algumas outras coisas para o pessoal. E acho que vai ser interessante, porque a ideia é não se limitar a um tema específico. É claro, tudo envolvendo a liberdade, tudo que a gente fala aqui no podcast. Mas, enfim, pode vir aí muita coisa. Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. O mote do episódio é o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Exatamente. Ideias de conhecimento. É isso aí. Exatamente. Então, como primeira indicação, o vídeo do ET Bilu. Quem não conhece isso, veja. Acho que o brasileiro... Procura o Muto. ...do ET Bilu. O ET Bilu é um clássico da cultura pop brasileira, assim como a Ued, Petrópolis e outros. Tiago, tu quer começar a falar as tuas primeiras dicas? Porque, assim, tem um contexto também, né? A gente, durante o nosso podcast, já 150, 160, não sei quando eu já me perdi, mas esse monte de episódio que a gente já fez, a gente indica muito livro, né? Livro e artigo. Indicação de leitura, né? A gente aqui, a gente talvez vai entrar em algum livro mais livro de romance, não livro técnico, né? Que geralmente é o que a gente indica, e eu acho que esse episódio serve, assim, para aquele... É o que a gente já falou muito em roda de amigo, né? Pô, quer falar sobre liberdade? Eu falo... Vê essas coisas, não vai no Bastia e no Mises. Vai nessas coisas aqui primeiro, e eu acho que ajuda bastante, assim, ajuda bastante. Tanto é que quando a gente deu a ideia do episódio para os patrões, vieram listas de coisas, assim, listas gigantescas de coisas para se entender liberdade fora do conteúdo técnico. Eu só complementaria que não é que não vá no Mises e no Bastia, vai também. Não, não vá primeiro. Estou dizendo assim, para caso, não vá primeiro para uma pessoa que seja muito... Uma pessoa que não é muito da leitura. E o mais legal, assim, que nos episódios, a gente sempre necessita, ou quase sempre necessita, a gente se limita, na verdade, a indicar algo que tem a ver com o episódio. Então, aqui a gente tem um pouco mais de liberdade para indicar várias coisas que, enfim, não necessariamente a gente já falou alguma vez aqui. Pode dizer... Acredito que vai ter relação, porque a gente já falou de muita coisa aqui em, sei lá, 170 episódios. Mas acho que vai ser legal, porque a gente vai entrar em alguns pontos que acho que a gente nunca chegou a entrar com muita força. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de Venture Capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãoinvisível.com.br. Está lá na capa do site, lá. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais uma do clube de benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente. Tem o conteúdo inicial aí, Thiago, para recomendar? Então, já que está recém no começo, eu vou começar com algo um pouco mais leve e aí vamos ver para onde vai o episódio. Talvez depois eu chegue em algumas partes um pouco mais pesadinhas, assim, de conteúdo. Eu estava pensando assim, ah, o que compartilhar com o pessoal? Eu consumo bastante série, livro, eu tento sempre estar lendo, mas principalmente série, filme, anime. É um negócio que eu gosto bastante e tem muita gente que tem um certo preconceito. Mas anime também tem muita coisa com qualidade, que desenvolve discussões bastante interessantes, inclusive sobre os temas que a gente conversa aqui. Mas tem uma série que eu voltei a assistir agora, porque começou a quarta temporada, e eu gosto muito dela, que se chama The Marvelous Mr. Maison. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Nem ideia. Então, é uma série que passa na Prime, da Amazon. É anime? É anime? Não, não, uma série. Depois a gente pode chegar nesse ponto aí. Série com atores. Isso, série live action. Isso aí. É uma série, então, com atores, que passa na Prime, para quem tem aí a assinatura da Amazon. E ela é uma série de comédia barra drama. Ela se passa no final dos anos 50, início dos anos 60, ali, durante as temporadas o tempo passa um pouquinho. Então, é nesse contexto, nos Estados Unidos. E ele conta a história da Miriam Mead, que é uma mulher de, entre seus 20 e 30 anos ali, e ela tem, digamos, uma vida dita perfeita. Ela é esposa perfeita, ela tem o marido perfeito, os filhos perfeitos, os pais perfeitos. Ela é da família judia. Só que, assim, no começo vai mostrando um pouco da vida dela, e entre aspas, vida perfeita. Só que a gente vai percebendo, assim, que ela não é muito feliz com a vida que ela tem. Porque ela é aquela dondoca de classe média barra rica. Só que ela, parece que sempre falta alguma coisa para ela. E ela vai se descobrindo, aos poucos, assim, uma boa contadora de piadas. Vamos botar assim, né? Ela é muito engraçada. Ela tem uma facilidade muito grande em pegar coisas que acontecem na vida dela e transformar isso em algo engraçado. Aqui no Brasil começou, bem recente, né? Essa coisa de stand-up. Os Estados Unidos já é bem mais antigos. E já existia naquela época. Então, ela começa a perceber que ela tem esse dom, digamos assim, e ela quer ir por esse caminho. Mas, é claro, a gente está falando aqui de um contexto de anos 60, onde a vida das mulheres não era tão livre quanto é hoje. Então, aí começam a se desenvolver as questões que eu acho interessantes nessa série. Mostra, assim, as dificuldades dela de perseguir o sonho no mundo ou num ambiente praticamente dominado por homens. Mostra bastante a relação cultural da época. E não só cultural, mas do Estado também, que era bastante conservadora em muitos aspectos. Então, tem coisas que ela faz, por exemplo, em pau. Ela conta piadas de certo punho, às vezes sexual ou mais de baixo calão, digamos assim. E ela chega, por exemplo, a ser presa. Então, mostra algumas coisas assim. A personagem, ela é baseada em alguns casos, alguns artistas que realmente viveram. A personagem em si, ela não é baseada numa pessoa real. Mas tem aspectos, assim. E a série vai se desenvolvendo por aí. Mas é bem legal, assim, porque além de desenvolver a história dela nesse contexto onde ela vai se descobrindo, assim, e por mais que eu esteja falando que envolva stand-up, tem a parte de drama, assim. E a parte de drama é bem interessante. E é impossível tu assistir, assim, e não ver coisas que acontecem até hoje, assim, relacionadas a preconceito e outras coisas, assim. E conforme as temporadas vão passando, tu vai se aprofundando cada vez mais na vida dela, das pessoas que estão em volta dela, do marido dela, dos pais dela e de outros personagens que têm à volta. Cada um com seus dramas, com seus problemas, vivendo nesse contexto. E vários temas vão sendo trabalhados, assim. Desde disso, da dificuldade da mulher, como questões de racismo, questões de preconceito contra homossexuais. Enfim, o pai dela, por exemplo, ele é um professor de física mega inteligente. Entre aspas, tem também a vida perfeita, mas ele vai descobrindo que aquilo ali não é o que ele realmente ama e o que ele quer. Então, a série também trabalha um pouco dessa coisa da dificuldade das pessoas perseguirem os seus sonhos, de estarem num ambiente em que, para elas, parece perfeito, mas que, às vezes, elas estão ali só para agradar aquele ambiente cultural que elas estão inseridas, sabe? Então, cara, tem inúmeros temas nesse sentido. A série é muito engraçada. Os stand-up que ela faz, assim, são... Tuchmija, assim, de rir. É muito bom. Então, eu indico, assim, tanto para quem quiser assistir uma série para só se divertir, que dá. Dá para dar bastante risada, mas também para quem quer entender um pouco desses temas, dessas situações, assim, numa época que era bem diferente da nossa, mas nem tanto. Alguns aspectos são parecidos, assim. Eu acho que é legal, vale a pena. E está na quarta temporada agora, então tem bastante coisa para ver. Daqui a pouco eu já consegui acompanhar e assistir a última temporada. Vale bastante a pena. Acho que é uma boa primeira indicação. Vamos começar leve, depois a gente vai ver para onde vai dar. Essa série, pelo que você está comentando, Tiago, me lembra aquela série do That Sevenest Show, que era justamente de uma família nos anos 70 e tal. Eu não recomendo necessariamente pelo aspecto da liberdade. É legal para tu ver, tipo, a ambientação cultural da época, né? Tipo, como é que as pessoas se relacionam, o que é que acontece entre as pessoas, né? E certamente, se tu ver essas séries mais antigas, tipo, dá para ver que existe um traço, ao meu ver, da liberalização que houve na sociedade, né? Tipo, agora eu estou terminando finalmente os irmãos Karamazov, do Dostoevsky, e ele, tipo, o jeito que as pessoas se relacionavam lá em 1890, quando ele escreve o livro, versus hoje, né? Primeiro os pronomes, tipo, de tratamento, é dito voz e blá blá blá. Em 1890? 1890? É, o Dostoevsky escreve em 1890, mais ou menos. Pensei que era mais cedo. É, talvez um pouco mais cedo, mas era naquela época que ele está lançando, ou ele morre nessa época, ele é um pouco mais cedo, mas é 1800, entre 1870 e 1890. Segunda metade de 1800. Exato. E daí eles, primeiro, né, a forma como as pessoas se tratavam de acordo com a sua classe, então, tipo, ah, tu é um servo, tu não se dirige a mim de forma respeitosa. respeitosa, tu é um servo, tu já é um lixo, assim, né? Tu não é uma pessoa que nem eu, digamos, dentro de livros tratam disso. No That's Ever This Show é, tipo, aquele respeito que é bom, por um lado, que é o respeito com os pais, com a família e tal, que é uma coisa boa, mas, tipo, se vê que o filho tem um receio de falar com o pai abertamente. O pai, tipo, não é uma pessoa que está aberta para ter uma conversa sobre qualquer assunto. Então, tipo, isso dá para ver que, conforme, ao meu ver, o tempo passa, né, vai acontecendo essa liberalização. Que daí, desde sempre, os conservas da sua época dizem que liberou demais. Deu no que deu. Deu no que deu. Eu falei que ia dar medo. Libera só até aqui, ó. É, exato. Mas é legal isso. É legal ver essas séries de temas ambientadas em décadas diferentes, né, para tu contrastar como é que as pessoas se relacionavam. Mas é uma série de agora, Thiago. Ela é ambientada no passado, mas ela é uma série produzida. Sim, sim, ela é recente. Eu não sei te afirmar com certeza se ela tem quatro anos, porque ela tem quatro temporadas. Mas é, tipo, não passa de cinco ou seis anos, se eu não estou enganado. Assim, é uma série bem recente e muito bem feita, assim, muito bem produzida. Atuações boas, o que é difícil a gente encontrar muitas vezes. E só sobre o que tu comentou, Paulo, é interessante, assim, porque, como eu falei, assim, é legal de perceber as dificuldades que ela encontra por ser mulher. Então, por mais... Então, porque, assim, ó, ela dá um show de stand-up, assim, em todos os caras que dominam, porque é o... É baseado em fatos reais? A personagem em si, não, mas aspectos do... Coisas que acontecem são baseadas em acontecimentos reais, tá? A protagonista, ela tem traços de mulheres que viveram, que eram comediantes, mas ela é uma montagem misturada com realidade e ficção. Daí, como eu estava falando, tem essa coisa, assim, dela ser muito melhor que praticamente todo mundo, mas ela tem muita dificuldade em avançar na carreira dela pelo fato de ser mulher. As pessoas olharem, assim, tipo, pô, né? O que que tu tá fazendo aí? Tipo, tu deveria estar em casa cuidando dos teus filhos, sabe? Coisas nesse sentido. E não só isso. Depois avança, assim, algumas temporadas e vai abrindo o leque de temas a serem tratados, mas na terceira temporada, ali, tem umas questões de homossexualidade, por exemplo, e entra em cena um personagem que ele é um músico, um cantor mega de sucesso, né? E na surdina, assim, ele é homossexual. Só que pras câmeras, pro público, ele é um homem casado, aquele ideal, digamos assim, do homem perfeito. E aí a série vai mostrando essa dualidade, assim, dele não poder ser quem ele realmente quer ser por causa da pressão da sociedade. Digamos que ele fale, né? Ah, sou homossexual e coisa. É capaz dele perder o emprego, o público, por causa da cultura local, começar a renegar ele, coisas assim, sabe? Então, acho bem interessante, assim, a gente fala muito aqui de liberdade no Estado, mas, como a gente falou lá naquele episódio do Mil, é legal a gente também tratar... Eu ia falar exatamente isso. É, como é legal, assim, a questão da liberdade dentro da sociedade, assim, de como não só o Estado pode te limitar a ser quem tu quer ser, mas também a própria moralidade da época e coisas do tipo. É, isso é a definição de liberdade do Mil, assim, que eu tenho as minhas restrições de não concordar, mas entendo o argumento e vejo que o argumento ele é muito válido para muita gente que está nos escutando, principalmente várias pessoas que têm alguma restrição. Então, eu não tenho como negar, porque eu não vivo, eu não estou vestindo o sapato dessa pessoa. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar, é só um ponto. Eu estava ouvindo, esses tempos, os nossos primeiros episódios do podcast, que a gente analisou o governo Bolsonaro, nada a ver aqui, mas eu queria saber se a nossa opinião lá, ela tinha algum embasamento e foi bem legal, assim, o que a gente falou lá antes do Bolsonaro assumir. E tu cita, lá nos primeiros episódios, ou no episódio 2 ou no episódio 4, que tu cita uma série que é dos anos 90, se eu não me engano, que mudou o comportamento americano em relação aos gays. Sim. Eu acho que essa série é muito boa tu citar ela aqui, porque o Thiago falou isso agora e eu me lembrei dela. Eu sei que boa lembrança, nem lembrar, eu estou até revendo ela, mas faz uns meses que eu parei de rever, tipo, eu revi umas duas, três temporadas. É Will and Grace, o nome da série. É uma série que é a história de um homem que desiste do casamento com uma mulher, tipo, quase no altar, e foge para Nova York e tal, e daí reencontra a melhor amiga dele e tal, de outra época, que era uma guria que ele tinha namorado, tinha ficado sério, e depois ele tinha se assumido e tal. E daí é ele vivendo em Nova York, solteiro, homossexual, e isso é nos anos 2000. E essa série chegou a ser na época, tipo, eu não lembro qual temporada, se não foi, a série teve muitas temporadas, tranquilamente mais de sete, talvez mais. E essa série, ela chegou a ser a série mais famosa nos Estados Unidos, numa época assim. E o interessante dela é que ela mostrou, basicamente, para os Estados Unidos, a primeira vez, como é que era a vida de um homem gay, como é que ele vivia, e que, tipo, ele era um ser humano como qualquer outro, tinha desilusões amorosas, tinha problemas no trabalho, e assim vai indo. E isso serviu daí, tipo, tem jeito de falar isso, não conheço um estudo científico sobre isso, mas existe uma mudança no entendimento dos americanos sobre casamento gay, e isso, ao meu ver, está relacionado muito com essa série, porque começou a normalizar, digamos, as pessoas entenderem isso. e isso entra muito no que o Mil, uma das coisas que eu mais gravei do Mil, lá do episódio que a gente falou sobre a liberdade, que é um dos livros dele, é a questão do conformismo e social. Eu tenho pensado muito sobre isso, muito, muito, e, tipo, eu penso quase todo dia nesse negócio, porque eu comecei a perceber que como, tipo, as restrições, né, isso obviamente é a minha avaliação, vai saber se está certo, mas, tipo, as restrições que as pessoas têm com coisas que são diferentes, está muito ligado ao que elas enxeram, como normal. E é por isso que no Brasil, por exemplo, o cara falar de liberdade é tão anormal, porque não é normal na nossa sociedade se preocupar com liberdade. Então, tipo, quando tu fala, ah, tem que acabar com o Banco Central, tipo, doideira, imagina, o próprio economista entra nisso e ele, tipo, não, nunca foi feito isso, como é que a gente vai, até foi feito, mas, tipo, não, como é que o país não vai ter sua própria moeda, tu está louco? Cadê o economista que, cadê o plano econômico que explica esse tipo de coisa, entendeu? Então, tipo, as pessoas, a inércia das coisas tende a se manter, até que vem mudanças de paradigma, acontece alguma coisa, vem uma série, mostra uma outra realidade e a pessoa perde um certo preconceito, né? Então, é interessante isso, porque esse aspecto dessa mulher que você estava comentando, Tiago, ela pode fazer o gancho para a minha dica, eu acabei de vir para o episódio de hoje, que é o documentário que tem na HBO, Confisco, que é a história do plano Collor, algo que basicamente sequestrou a poupança dos brasileiros, né? Para quem não conhece, esse plano foi em 15 de março, de 1990, a Zélia Cardoso, que foi a primeira ministra mulher, tipo, não sei se primeira ministra mulher, a primeira ministra mulher da economia que o Brasil teve, tipo, só tinha uma outra, até ele cita no documentário, só tinha uma outra ministra mulher, tipo, no mundo, naquela época, e o Collor anuncia a Zélia Cardoso como a, anuncia ela como ministra fazendo no Dia Internacional da Mulher, e daí, tipo, ah, que temos a nossa economista mulher e ela vai resolver a inflação. E daí a Zélia Cardoso e dos outros que fizeram com ela e que foi implementado pelo Collor, basicamente, criaram, eles criaram uma conta no Banco Central atrelada ao CPF de cada pessoa e eles sequestraram as poupanças de todo mundo que tinha acima de 50 mil cruzados na época, eles sequestraram esse valor, isso era equivalente, o cara fala no documentário, só para você ter noção do que foi o absurdo, era equivalente a 1.250 dólares na época, aí, quando a gente fala dólares é porque ainda é uma unidade de conta melhor do que as três moedas que o Brasil teve na época, mas aí, tipo, eles sequestraram tudo que estava acima desse valor, 1.250 dólares, mais ou menos, e levaram com uma conta do Banco Central na tentativa de controlar a inflação ao reduzir a base monetária. Isso, sim, nunca tinha sido feito dessa maneira, um plano, assim, é inacreditável o que os caras tiveram coragem de fazer, tipo, e daí o documentário é bem legal porque é muito legal, recomendo, porque eles contrastam, assim, tipo, a Zélia e a equipe econômica falando sobre o plano, pensando o plano e tal, e entrevistaram a Zélia Cardoso, que mora nos Estados Unidos, sobre o negócio, entrevistaram outras pessoas envolvidas, e contrastam com a de uma família de um empresário que era analfabeto e a mulher dele, e esse empresário analfabeto tinha conseguido acumular capital e fazer, tipo, como caminhoneiro e ele fez, ele basicamente criou uma fratinha, tinha quatro caminhões e esse era o negócio dele, e quando acontece o plano Collor, ele tava com dois, tipo, ele tinha vendido a casa dele e um caminhão pra conseguir fazer uma casa nova pra família dele, e é nisso que daí acontece o congelamento de preço. Tipo, o cara acabou a vida dele ali, tá ligado? Ele nunca mais se recuperou, passou a vida depois sofrendo os efeitos. Eu tenho uma consultoria, eu trabalho, enfim, tem clientes que são escritórios de advocacia e eles têm clientes de plano Collor relacionados a cédula rural plano Collor. E, tipo, eu conheci já famílias de pessoas que, tipo, ah, morreu o dono da cédula rural que foi afetada, morreu, porque se suicidou quando aconteceu o plano Collor. Eu conheço mais de uma história dessa, e, tipo, é um microcosmo do que eu conheço. Isso é uma história que aconteceu no Brasil inteiro, sabe-se lá quantas pessoas se mataram, quantas vidas foram destruídas, e daí tu vai ver, tipo, o plano econômico foi uma coisa criada, tipo, num escritório, num gabinete governamental por meia dúzia de jumento que não tinha nada na cabeça e eles ainda chamam daí, esse é o melhor, no dia antes de lançar o plano, eles chamam o Beluso, que ainda tem coluna no jornal, volta e meia escreve, ele até participa do documentário, ele participa numa biblioteca linda, deve ser na casa dele, com um monte de livros e ele foi lá no dia anterior ao plano, ao lançamento do plano, dar o pitaco dele e o plano foi lançado, então ele conseguiu ser burro o suficiente pra ir lá carimbar, eu aprovo isso, entendeu, e no outro dia ser aprovado, e esse cara ainda dá pitaco econômico, essa pessoa tem que estar na cadeia e se tiver um inferno, eles vão, infelizmente, pra eles vão ficar o resto da eternidade queimando o inferno, o que eles fizeram com as pessoas, e daí aproveitando sobre a liberdade, é muito interessante pensar isso, quando tu faz uma política pública, daí tem os caras lá, política pública, baseada em evidência, isso, aquilo, é melhor do que, mas tipo, a ideia de que tu vai pegar um grupo de pessoas numa sala, e eles vão decidir por milhões de pessoas, o que que essas pessoas vão, tipo, sobreviver com a moeda, o que que eles vão usar no dia a dia, tipo, tu tem que ter um nível de prepotência pra tu achar que tu tem competência pra decidir isso, é tipo, é inacreditável, e daí a Zélia Cardoso, ela fala, é que tipo, isso é um documentário, é que se tivesse dado certo, as pessoas, eu seria uma heroína, mas como não deu, eu virei uma vilã. Ah, foi um azar, foi um azar. É tipo, não, não foi a ideia estapafúrdia que a gente criou que fez isso, então tipo, isso é impressionante porque o brasileiro médio, brasileiro da elite, não conhece, ou de cara que 30 anos de idade não conhece o que foi o Plano Collor, e daí isso me lembra um tópico que a gente pode falar mais tarde depois sobre Bitcoin, porque o teu dinheiro no banco, no final das contas, como o banco tem um CNPJ, esse CNPJ está atrelado ao sistema judiciário do país, como se viu agora no negócio dos caminhoneiros no Canadá, o teu dinheiro que está no banco não é teu, o teu dinheiro é o que, nem o que está na tua conta é teu, se tem um governo maluco o suficiente, ele consegue tomar o teu dinheiro, isso é a diferença entre um ativo ao portador, que eu sou o dono, esse mouse que eu estou segurando aqui é meu, e só vai me tirar alguém se estiver com uma arma para cima de mim e eu não estiver armado, e tipo, versus uma promessa de valores que eu tenho num banco, e olha, eu acho que isso é uma lição que todo brasileiro deveria aprender, porque a gente está vivendo agora um país que está quebrado de novo, mesmo a coisa do Brasil dos anos 90, talvez, não sei se menos pior, mas pior, quer dizer, está ruim, está muito ruim, e vai saber, entendeu, vai saber o que vai acontecer nesse país maluco, vai saber o que vai acontecer nos Estados Unidos, se entra uma hiperinflação, então tipo, o teu dinheiro não é teu, ponham isso na cabeça e estudem o Plano Collor, vejam esse documentário para saber o nível de atrocidades que intelectuais em salas fechadas com poder arbitrário podem fazer sobre a tua vida, então essa é a minha recomendação, uma das recomendações para hoje. Legal, eu lembro de assistir na faculdade um documentário sobre esse momento, e é um negócio assombroso, como tu falou, mas eu fiquei me perguntando assim, eu não conheço o documentário, eu conheci hoje lá no Discord, o pessoal comentando por cima, mas não assisti, e eu queria saber, ele é acessível, qualquer pessoa pode assistir, ou ele é um pouco mais técnico, a pessoa tem que ter algum conhecimento? Não, é bem aberto, acho que qualquer pessoa pode ver, e eles não entram em detalhes muito técnicos, eles explicam por cima o plano, mas eles explicam o básico que é o principal, o governo simplesmente, eu não terminei a explicação do plano, eles metem a mão no dinheiro, transferem tudo que está acima de 50 mil cruzados, eles transferem para uma conta do Banco Central ligada ao CPF da pessoa, e essa conta veio a ser reajustada depois para um índice diferente que é metade da inflação da época, então o governo basicamente ganha muito dinheiro com isso, ele tirou a base monetária, essa era a desculpa, mas na verdade o que eles fizeram foi pagar de volta com descontão, foi isso que eles fizeram. até hoje tem ação no STF parada, foi uma das coisas que o doutor Dias Toffoli, quando ele pegou lá em 2011, ele pegou as ações de plano, um desses planos econômicos e ele sentou em cima e botou numa gavetinha, está numa gavetinha guardada até hoje, imagina o negócio, foi em 1990, e daí o que aconteceu foi os bancos, todos os bancos que tinham ganho de dinheiro com isso, inclusive os privados, com esses planos econômicos malucos, eles fizeram uma união, enfim, um escritório lá montou a federação dos afetados pelos planos econômicos e eles fizeram um acordo que as pessoas podem aderir ao acordo ganhando um desconto tipo 50%, é um valor absurdo de desconto para receber os valores, e quem não quiser o acordo fica sentado esperando o Toffoli botar isso a julgamento, é assim que funciona a justiça brasileira, é tipo, esse é o poder desses ministros do STF, eles decidem a ordem das despesas que o judiciário vai colocar para o executivo pagar. É interessante isso que você está falando porque, por exemplo, o próprio Collor que está aí como político hoje, vivendo tranquilamente, ganhando milhares e milhares e milhares de reais sem fazer coisa nenhuma, e não só isso, o que é pior, se ele estivesse sem fazer coisa nenhuma, ainda estaria ok, o problema é que ele está lá fazendo lei e estragando ainda mais a nossa vida e nada acontece com ele, e aí, só pegando um gancho, fazendo uma outra indicação rapidinho, a gente já continua nesse papo aí, também nisso de pessoas não serem punidas pelos seus crimes, semanas atrás eu assisti um documentário na Netflix chamado, em português, é o golpista do Tinder, não sei se vocês assistiram esse, não, é bem legalzinho, é bem legal, ele conta uma história de um cara, se não me engano, é um israelense, isso, que ele dava golpes pelo Tinder, ele inventou uma vida falsa para ele mesmo, as pessoas que entravam em contato com a conta dele, as mulheres, achavam que ele era um cara mega rico, que viajava pela Europa e tinha um império de alguma indústria lá, não sei, alguma coisa nesse sentido e tal, e era tudo mentira, na verdade ele passava golpe em algumas mulheres e utilizava o dinheiro que ele conseguia com uma mulher para inventar uma vida falsa para enganar a próxima e ele ia de uma em uma, disse que ele enganou dezenas e dezenas de mulheres e o mais chocante, vou dar spoiler aqui, mas é história real, o mais chocante é que esse cara nunca foi punido, a justiça, eu acho que ele chegou a ficar preso alguns meses, mas as vítimas nunca foram restituídas, todos os crimes foram comprovados, mas nunca aconteceu nada e o pior, todas as vítimas dele tiveram dívidas gigantescas, porque não era como se as mulheres que ele saísse fossem mulheres ricas, não, eram pessoas normais, tinham algum dinheiro, mas ele mentia tão bem e ele encantava essas mulheres durante meses e meses que ele fazia elas pegarem empréstimos assim de tipo, ah, 10 mil no banco tal, 50 mil no outro, 100 mil, quando vê as mulheres estavam com dívida de 200 mil dólares, assim, anos e anos pagando, muitas não devem nem ter pago até hoje, assim, né, e aí contando a tua história e juntando com essa eu fiquei pensando assim, tipo, como é incrível, assim, o sistema de justiça mundial atual, coisas absurdas, começa tanto um político que estraga a vida de milhares de pessoas quanto um cara desses, saem aí vivendo suas vidas e suas vítimas têm suas vidas destruídas e não tem nenhum amparo, assim. O que que é, o que que tem em comum com essas duas histórias, vocês se ligaram? Ah, a justiça estatal, né? Não, tá, a justiça estatal com certeza, mas roubo, roubo, roubo também, tem mais um, que é, o elemento comum dessas duas histórias são as pessoas carismáticas, o Collor, tipo, mostra vários vídeos da eleição dele, tipo, ele era um cara bonito, assim, 40 anos, jovem, caçador de marajás, falava bem, e, tipo, pessoas carismáticas, elas tendem, elas conseguem convencer a média muito fácil, né, e não é difícil tu convencer uma pessoa, ainda mais uma pessoa ignorante do negócio, é, tipo, por isso tem um, sempre receio e um pé atrás quando uma pessoa carismática começa a te contar uma história e tu não conhece profundamente, vai estudar por conta própria e ver, ver se isso é verdade, porque não é porque a pessoa é carismática ou bonita que ela sabe mais do que outras pessoas, né? Cara, e tem um, tem um porquê da gente estar discutindo isso nesse episódio, né? Porque antes de tu entender a teoria, assim, tem que saber por que que é importante tu querer ser livre. O Fux falou um pouco disso ali, que, que no Brasil, assim, como é que tu vai falar de liberdade pra alguém ou de fim do Banco Central? se a pessoa nem sabe se isso é importante ou não pra ela. Tipo, eu acho que vocês devem ter passado por isso também, o Fux chegou a morar na infância fora do Brasil, mas eu e o Thiago passamos a infância toda no Brasil e o Fux quando passou no Brasil também, não vê a palavra liberdade em nenhum momento, não vê a ânsia de ser livre em nenhum momento, né? Tu não tem, tu não tem, vou citar uma música aqui, a música que faz parte do repertório gaúcho, que é a sede de liberdade rebenta a soga do potro, que a soga é uma corda que prende o cavalo, né? O outro cavalo. E daí tu escuta aquilo na infância de quem é gaúcho, tem várias músicas que tu escuta, ah, pra liberdade, pra liberdade, mas fora as músicas, fora do contexto da música, tu não vê mais aquilo de liberdade. Então, assim, tu não tem o contexto brasileiro, a busca pela liberdade, por tu se comandar. Eu, eu tocar a minha vida, eu sofri as consequências das minhas, das minhas ações. E isso, eu acho que é o principal aqui desse nosso episódio, assim, porque, pré-entender, bastear, Mises e tudo mais, tem que saber por que isso dá isso, por que é o, é o, o círculo de ouro lá, no meio tá o porquê, tu não vai querer saber o como, ah, como que tu vai implantar a liberdade, né? Como, ah, vamos acabar com o Banco Central. Mas por que, então? Por que acabar com o Banco Central? Existe um porquê. Ele rouba, gente, ele tá nos roubando. Só que tu não consegue explicar isso pra uma pessoa, porque a pessoa não consegue nem entender que o roubo é errado, grande parte da população brasileira, grande parte não, uma parte da população brasileira não consegue nem entender que o roubo é errado. Porque se tu, se tu tem um negócio que tá ali em cima da mesa, não tem ninguém olhando, tu pode pegar. parte da população brasileira acha isso correto. Esse negócio tá em cima da mesa, não tem ninguém olhando, tu pode pegar. Se o carro tá aberto, tu pode entrar. Não, não pode, não é teu, entendeu? Então, são essas coisinhas que essas outras coisas, fora da teoria, que são parte da cultura, que são importantes a gente discutir aqui, como essas coisas que a gente já discutiu agora, com uma música que eu acabei de citar. É interessante você estar falando em questão de roubo, por exemplo. Eu vi uma imagem essa semana, pra quem tá ouvindo anos na frente, nesse momento, Ucrânia, Rússia, tá acontecendo essa loucura toda. Não sei se alguém vai ouvir daqui a um ano, porque daqui a pouco pode começar a nuclear e mais de tudo. Espero que vocês estejam ouvindo daqui a cinco anos esse podcast, tá? Mas eu vi uma imagem muito legal, assim, porque... E se explodir uma bomba nuclear que explora durante uma gravação que daí eu vou explodir aqui, que vai explodir eu primeiro que eu dou essa coisa. Desse vídeo é viralizado, o Thiago já pega e já dá o up no vídeo na hora. Eu e o Paulo vamos ficar trifamosos devido ao sacrifício do Júlio. O Júlio desintegrando. O sócio que foi desmaterializado em plena gravação. O invisível no nome do podcast é o Júlio. Tá. Voltando aqui pro mundo real. E eu vi uma imagem que lá na Ucrânia tinha um mercadinho que tava meio abandonado, assim, e o pessoal entrava, pegava as coisas e tava, tipo, jogando dinheiro dentro de um negocinho lá pra deixar pro cara que era o dono, assim, ou seja, um mercadinho abandonado em vez da galera em situação de guerra, loucura, em vez de pegar e largar embora, não, tipo, os caras são educados ao nível de deixar um dinheirinho lá porque vai que daqui a pouco o dono volta e coisa assim, né, enquanto que é, eu sei que... Educado é a falta de palavra pra poder expressar, porque é uma outra coisa além de educação. cara, é que é muito mais complexo isso, não é pra falar educação e coisa, tipo, a gente vive num país tão sofrido e que eu... Não justifica, mas dá pra entender porque que às vezes certas coisas acontecem aqui no país que são tão absurdas, por exemplo, um caminhão desabar no meio da rua e as pessoas... Foi o que tava vindo na minha cabeça agora, é cultural brasileiro, se o caminhão vira na beira da sala tu pode pegar o que tem dentro. É impressionante, cara. Regras novidas, heurísticas, é o negócio, né, tipo, mas é, mas sei lá, dá pra entender um pouco por que que essas coisas acontecem, sabe? Enfim, não é só educação... E daí a imaginação, a imaginação ela é importante pra isso, acho que dessas coisas que a gente tá falando aqui, a imaginação é importante pra tu moldar a sociedade pro lado certo, mas também ela é usada pro lado errado também, como a gente já falou num episódio aqui com o raso, né, sobre a imaginação totalitária, né, que a imaginação também pode ser utilizada pro lado ruim, a gente pode ser usado pro lado bom também, que é o que a gente quer buscar aqui pra que o país e quem nos escuta aqui entenda mais a liberdade e queira ser mais livre, né, que ao nosso ver aqui é a forma mais correta, né? A forma que a gente entende a liberdade não é a forma que essas outras pessoas entendem. Por exemplo, se eu chegar pra uma pessoa que eu conheço aqui, de perto, alguém da minha família e falam, ah, tu não é livre? A pessoa, como assim eu não sou livre? Eu posso trabalhar, posso viver minha vida, eu tenho minha família. Ah, é difícil? É difícil, mas isso faz parte, é a vida. A forma que a pessoa cresce num geral aqui no país e ela vê a vida, a visão de mundo dela, a cosmovisão, digamos assim, não tá inserida a ideia de que tu não é livre, que certas coisas que acontecem na tua vida poderiam não acontecer por causa da própria estrutura do lugar que tu vive, sabe? Então, é um trabalho gigantesco, assim. Esses dias eu, como tu falou ali no meu currículo, eu trabalho na comunicação lá pro Kamosato e eu escrevo textos e coisas assim, né? E aí, esses dias a gente tava falando sobre um tema mais específico e eu coloquei em certa parte do texto a palavra liberdade, a importância da defesa da liberdade, né? Aí depois eu conversei com o Kamosato, a gente discutiu um pouco sobre o texto em si, né? Aí ele comentou, cara, é complicado às vezes tu usar a liberdade dessa forma em tal lugar porque a pessoa que tá te lendo, ela vai estar, como assim, Kamosato? A gente não tem liberdade no país. Tipo, né? E de novo, esse exemplo que eu dei agora, eu só posso fazer. Então, antes de falar de liberdade, tu tem que falar de tantas outras coisas pra no final a pessoa entender que ela não é livre em centenas de aspectos da vida dela. A pessoa média que não se importa com esses temas, ela só vai notar a liberdade dela quando ela se esvair. Isso, o H.L. Mencken tem uma frase que é o homem médio não quer ser livre, ele quer ser seguro, ele quer estar seguro, he wants to be safe. E, tipo, liberdade é um conceito não técnico, mas ele é abstrato, né? Porque, tipo, o que é a liberdade exatamente, né? A gente é livre realmente no Brasil pra fazer várias coisas, a gente pode empreender, a gente pode trabalhar com o que a gente quiser e tal, só que, na prática, tipo, quer ser, sei lá, quer ser advogado, pague a OAB, se não pagar a OAB tu não pode ser advogado, tu quer ser empresário, então tu paga essa pilha de impostos e vira fiscal dos teus funcionários pagarem os impostos deles, paga o contador pro teu contador te vigiar e te entregar pro próprio Estado caso tu não queira cumprir uma das regras, então, tipo, é, tu é livre? Tu é, mas quando tu vai exercer essa tua liberdade, ela é extremamente cerceada pelo Estado, então, tipo, é uma liberdade com uma condicional logo na sequência, né? E, infelizmente, o que eu vejo é muito essa frase do Mencken, assim, as pessoas, tipo, as pessoas não querem a liberdade necessariamente, tem gente que nem a gente que se importa, tem muita gente que se importa, mas não é necessariamente uma grande parcela da população, grande parcela da população que quer se preocupar com a sua própria vida e tocar a sua vida. Não existe a liberdade ali, ela, ah, então eu vou fazer outra carreira, vou fazer isso aqui, daí tu vai te adaptando, mas uma preocupação com a liberdade do outro de fazer pode até ser um problema, né? se aquela pessoa começa a fazer aquilo, tipo, uma coisa que é livre e que tu não podia fazer antes, pô, isso é injusto, né? Então, eu já não, já criei uma, é sempre assim, tipo, as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia e é por isso que os estados, eles abusam disso. Essa questão do plano Collor é muito doida, porque tu diz, ah, mas vamos acabar com o Banco Central, o Banco Central é muito doido, é louco, tipo, o que tá pensando? Quem é que vive sem a moedinha, dinheiro colorido com o cara de político, o cara de onça pintada e tal, só que na verdade é, o que que é um Banco Central decidindo o valor da moeda? Tu não faz ideia, ninguém faz ideia do que que, o nível de intervenção que é isso, nem quem estuda consegue explicar, porque como é que eu vou explicar o que que é ter o governo em metade de todas as transações? É impossível a gente quantificar isso de forma adequada e dizer qual é o efeito disso no longo prazo, então, é muito complexo, vamos falar de liberdade? Vamos falar de liberdade, isso aqui é difícil pra alguém que não tem o mínimo de entendimento que é liberdade valorizar aquilo, e é por isso que é espalho e tapa, a gente precisa mais brasileiros prestar atenção nisso. E por isso que a forma da narrativa, as outras narrativas fora técnica, é mais fácil de tu explicar pra pessoa o porquê que a liberdade importa ou porquê que a coisa que é contra a liberdade é ruim pra ela, que era no caso do confisco aí, tu não explica que a liberdade é boa, tu explica que o que eles fizeram é anti-liberdade e por isso que aquilo é ruim, né? Então, acho que é interessante tudo isso, o jeito que se comporta a narrativa da mídia de massa, assim, acho que dá pra gente pegar coisas boas aí e explicar a liberdade por elas como a gente, desses que nós já indicamos. Só um parênteses bem rápido, sobre a mídia, bem interessante, porque é o mesmo problema que a gente tem, a mídia também não sabe o que é liberdade, a mídia brasileira não valoriza isso, então eu tipo, eu mostro no confisco, mostro as pessoas olhando ali, a Zélia guardando tentando explicar aquele plano, esse tapafúrdio, e as pessoas vão tipo, se olhando, elas não conseguem entender, não tem um economista treinado, misiano, dizendo, isso é horrível, não tem, não tem essa pessoa sentada ali, então fica fácil pra eles mesmos cair no ponto estatal, entendeu? Sim, sim. A série que eu gostaria de indicar, que é manjadinha, que super pop, mas explica muito do conceito do início do estado, ao meu ver, que é a série do Vikings, Vikings, que tem no Netflix. Bacana. Ela é muito boa, é uma série que mostra, ela foi produzida pelo canal History, porque ela contém história ali dentro, contém parte de lendas, parte de história, parte de toda a história da parte norte da Europa, assim, praticamente. Tem algumas licenças poéticas ali pra eles poderem encaixar personagens que não são do mesmo tempo, mas é bem legal. Pra mim fica muito clara ali a tese do bandido estacionário. Mostra também, inclusive, a parte boa da democracia, que é o que o Gustavo Maltas defendeu bem quando veio falar com a gente, que a democracia pelo menos não faz com que a troca de líderes vire guerra o tempo todo, os líderes trocam e não dar banho de sangue, que é talvez a única parte boa, defensável da democracia, que lá antes o Estado não ser organizado era banho de sangue, eu acho que, de cinco em cinco anos. Mas é interessante ali, a formação do Estado, como o Estado é ruim na origem, ele é ruim, ele é feito por pessoas que desejam poder, somente isso, não é pessoas que querem distribuir saúde e educação, as pessoas querem poder, e conectado à série Vikings, a série que me fez entrar para o Netflix há seis anos atrás, e que eu, para mim, era a série top de todas, e agora, depois passou da quarta temporada com uma bosta, é House of Cards, que as primeiras temporadas são muito boas, e mostra o quão os caras que estão no poder só querem poder, eles não querem mais nada, é só poder, é tudo, é só poder, não há mais nada além de poder, existe narrativas bonitas, mas o que tem por trás é tudo poder, pode dizer, não, aquilo é uma incenação, aquilo não é a realidade, então me prove que aquilo não é a realidade, porque é muito escancarado que aquilo é a realidade, claro que tem várias coisas engraçadas que ocorrem no meio, provavelmente não ocorrem na realidade, mas retrata muito bem, ao meu ver, o que é o estado, então essas duas séries, Netflix, Vikings e House of Cards, embora House of Cards fique uma porcaria depois da quarta temporada, mas é muito boa. As primeiras três temporadas de House of Cards, a gente está falando, está americana, com Kevin Spacey, americana com Kevin Spacey, primeiro episódio, primeira cena, primeiro um minuto, é sensacional, a parte do cachorrinho morrendo, não é spoiler, porque é a primeira série, primeira cena, é sensacional. Vou dizer assim, talvez fazer uma pequena diferenciação, eu acho que existem pessoas bem intencionadas que vão, que tentam reformar o estado, tipo, elas querem poder para reformar o estado para uma liberalização, qualquer político liberal, autodeclarado liberal, teoricamente, está buscando isso, então tipo, só que é aquilo, é a máquina, e a inércia da máquina, ela é mais forte do que qualquer vontade individual, para o bem e para o mal, né? Se fosse para o mal, é tipo, é muito fácil um cara tomar o poder e fazer tudo o que ele quer, daí tipo, sai de baixo. Agora, o House of Cards, eu já vi uma vez na internet isso, alguém comentando aqui, a realidade política é uma mistura de House of Cards com The West Wing, que é uma série, eu não sei se vocês já viram, uma série, uma série dos anos 2000, que o Martin Sheen é o presidente dos Estados Unidos, e é uma série, ele é um democrata, hoje em dia, um democrata sensato, que acredita em não gastar mais descarregada, não fala de pronomes na bio dele, e não está senil, e essa pessoa, ele é um cara do bem, assim, o presidente e tal, e tipo, acontece em realidade política, tem que fazer escolhas e dividir o poder e blá 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 blá, só que ele não é maniqueísta que nem é o personagem do Kevin Spacey no The House of Cards. Eu acho que, tipo, aquela realidade da West Wing não existe, é tipo, aquilo ali é uma ficção, porque é toda a equipe de gente mega bem intencionada querendo o melhor para o país, e eles conseguem volta e meia através do resultado político, é uma coisa difícil na política repartindo o poder tu conseguir ficar fazendo reformas e reformas e reformas porque o status quo está aí não é à tona. Então, mas The West Wing é interessante para ver, tipo, o contraste da época que lançou The West Wing com o do House of Cards e vendo até do confisco ali que fala sobre o início do plano Collor, até, eu não sei se vocês lembram, mas sempre que tomava o poder alguém no Brasil, e tal, seja qual for a esfera, existia aquela trégua da mídia, três meses, seis meses, que a mídia dava ou a população dava teoricamente de tipo, ah, vamos aliviar e vamos ver o que a pessoa produz aqui, o que ela traz, o que ela tenta reformar, vamos dar o voto de confiança para o cara. E eu lembro de ler na Zero Hora, no jornal gaúcho, famoso, nos anos 2000, mais ou menos, quando saiu o primeiro, acho que foi o segundo mandato da FHC, que é 98, mais ou menos, 97, 98, ou o primeiro do Lula, era uma foto com todos os ministros lado a lado, tipo, todo mundo de terno e gravata, é bem bonito uma foto, e é tipo, a manchete era mega, assim, ah, essas pessoas, sabe, elas estão aí para melhorar o Brasil. e olhando esses contrastes de todas as séries que a gente fala, a gente dá para ver como, pelo menos na minha visão, hoje em dia não tem mais essa margem, está todo mundo polarizado, brabo com o status quo, e tipo, piorou muito, porque a democracia ocidental, ao meu ver, se deteriorou muito, e tipo, ela, talvez, ao meu ver, por insuficiências sistêmicas, de ter um sistema de tanta gente subordinada, a meia dúzia de boneco, em uma cidade a 3 mil quilômetros da gente, então tipo, ao meu ver, não faz muito sentido esse sistema, mas é interessante ver como, foi mudando o aspecto, como a sociedade vê a democracia, vê o sistema, vê como é que, se ele é justo ou não, e essas séries, acho que representam bem isso, essa deterioração. Exato. Embora os grandes produtores retratem muito bem isso, eles não têm o pensamento que nós temos, eles não têm o pensamento pró-liberdade, provavelmente eles querem atacar alguém, eles querem fazer alguma coisa, que é um outro filme que eu vou indicar, recém-lançado, foi a sensação do Natal desse ano, que é o Não Olhe Para Cima, que é um filme de comédia muito engraçado, muito divertido, que eu achei, o Fugues não achou, mas eu achei... O gosto é subjetivo, está subjetivo. Exato. Não assisti. Eu não estou defendendo o meu gosto, eu só estou dizendo que o Fugues não gostou, o Fugues fez cara de que não gostou e eu gostei. Então pode defender, diz que ele está errado. Não, não, mas eu não vou ficar falando isso todo episódio que o Fugues está errado. é muito repetitivo. Não, o Fugues é bom em escolher sócio. Muito bom. Olha só. Melhor habilidade, né, Júlio? Melhor habilidade em escolher sócio. Mas, olha só, o filme, toda a crítica e todo mundo que analisou o filme, ele criticou o Trump. Claramente é uma crítica ao Trump. E aos negacionistas da vacina e essas coisas. Mas eu, libertário, vendo aquilo, para mim, é uma grande crítica ao Estado. Ao Estado. Para mim, aquilo dali é qualquer presidente que estiver ali. Tu pega o Frank Underwood. É o Underwood? É o Frank Underwood do House of Cards. Ele não tem, ele se diz democrata ali, mas tu não vê que a crítica é para os democratas, a crítica é para o político em geral. E para mim, não olhe para cima, serve muito como uma crítica do político em geral também. Embora o produtor não teve essa intenção, mas serve muito bem para tu falar, para tu botar naquela tua roda de amigos e de pessoas que não gostam muito de política e dizer, cara, aquilo ali é a política. Aquilo ali é a política. Embora o Fux falou, eu concordo também, nós temos amigos, não pelo fato de ter amigos na política, mas pelo fato de conhecer eles e saber que eles têm uma boa intenção por estar dentro da política, eles são pessoas com sangue que estão num baile de vampiro, eles estão com o dele na reta ali. Então, é complicado, eles estão num lugar bastante hostil para a vida deles, para a vida, sim, não, mas para tocar o dia a dia, não é um lugar muito legal de tu estar, eu admiro eles pela coragem, mas a natureza do Estado é que é o poder, a natureza daquele cargo é que é o poder e não é fazer o bem, não é fazer nada disso. Só que eu acho interessante pensar isso, porque quando tu falou desse não olhe para cima, quando a gente primeiro falou, acho, um discórdia do TAPA há uns meses atrás, eu achei que realmente era uma crítica ao Trump, eu acho que é mesmo e tal, mas tu foi no cerne da questão, ao meu ver, Júlio, tipo, que é a nossa diferença de visão para das pessoas médias em relação ao Estado, seja de esquerda ou de direita ou centro e tal, elas enxergam que o Estado é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem e que depende de ter as pessoas certas lá. E, tipo, eu já cansei dessa discussão com gente não libertária, que é tipo, ah, não, tal, o fulano é um imbecil, o presidente tal é um imbecil, o ministro dele é um imbecil, mas é só eleger a pessoa certa que daí resolve, é um passe de mágica, entendeu? As pessoas, elas não conseguem visualizar quatro anos, oito anos na frente que onde não vai ser eleito o salvador da pátria deles vai ser eleito o oposto dele. E daí, tipo, elas não conseguem botar na matemática delas esse tipo de cálculo. Então, é bem interessante porque se não olhe para cima é exatamente isso. Todo mundo que é de esquerda e tal, ficou feliz a vida com a crítica ao Trump e não enxerga que realmente aquele nível de estupidez é algo que é médio em governos, não é a exceção, entendeu? É bem legal. Uma boa dica. Então, indo agora para um campo completamente diferente, falei lá no começo do episódio que talvez eu fosse indicar algum anime, então chegou a hora. E antes de eu indicar, só falar para o pessoal, como eu falei, tem muito preconceito em cima disso, mas tirando aquela coisa caricata do anime, que é, animesinho bobinho de japonês e tal, tem coisa muito bem feita sendo produzida e quem não assiste por puro preconceito acho que vale a pena dar uma chance, principalmente se for dando uma chance por essa minha indicação agora, que para mim é um negócio fenomenal. Está agora na última temporada, todo domingo passa um episódio e é a minha hora sagrada do domingo, assim, tipo 5h45, eu estou na frente do computador para assistir o episódio novo, que é Attack on Titan. A gente está agora no momento... Deixa eu ouvir falar. A gente está no momento agora de guerra, fala-se muito sobre isso, e o anime é basicamente um ambiente onde a guerra, ela está a todo momento ali na volta, a luta pela sobrevivência, ela está a todo momento ali, em cada episódio, em cada momento. é uma história que se passa numa realidade diferente da nossa, onde existem criaturas que são titãs, gigantes, digamos assim. Então, além dos humanos, existem essas criaturas, então, titãs de, sei lá, 5, 12, 15, 20 metros de altura, e a história que a gente vai acompanhando é de uma sociedade que, para se proteger dessa ameaça, se fechou dentro de uma sociedade envolta em muralhas. essa muralha existe há 100 anos e essa sociedade está protegida sem ser invadida. Conta-se para essa comunidade que o mundo na volta foi completamente destruído e eles são a última sociedade que ainda existe. O protagonista dessa história é uma, nos primeiros episódios, uma criancinha de uns, sei lá, 9 anos, chamado Eren, ele está a todo momento assim, meio cansado porque ele vive dentro dessa muralha com uma vida simples, monótona e a todo momento ele está tipo, eu queria que acontecesse alguma coisa, eu queria sair dessas muralhas, eu queria procurar a liberdade, é interessante porque a todo momento ele fala assim, eu quero viver livre, eu me sinto preso dentro dessas muralhas e aí, enfim, quem assistir começa a fazer algumas relações com o tema da liberdade. No primeiro episódio daí mostra a muralha sendo invadida pelos titãs e, cara, acontece assim, uma carne fricina, digamos assim, é um anime bem dark, digamos assim, dark no sentido de que ele é muito pesado, ninguém vai assistir achando que vai dar risadinha, que vai ser legal, tipo, não, é um anime pesado mesmo e aí acontece isso, a sociedade às vezes é invadida e tal e além dessa sanha por liberdade, esse personagem principal, ele começa a ter um ódio desses titãs e aí ele se alista, digamos assim, no exército daquela sociedade porque ele quer lutar contra isso, né? E aí começa o que eu falei no começo da questão da guerra e isso é, para mim, é genial, assim, a todo momento está ali a questão de tu crescer num ambiente hostil, o próprio local e a realidade em que tu viveu constantemente está te pressionando a ser algo que tu não quer porque ele só queria viver a vida dele livre mas, pelas circunstâncias, ele precisa lutar, proteger a sociedade, os amigos dele, as pessoas que ele ama, então ele se alista e aí o anime começa a ocorrer e, cara, toda temporada acontecem coisas novas, na primeira temporada ali tu tem os titãs que são a grande ameaça, tu vai seguindo a temporada e essa sociedade vai aumentando tu começa daqui a pouco a entrar nas questões políticas daquela sociedade tu vai entrando mais a fundo daqui a pouco e tu começa a perceber o histórico de como as coisas aconteceram no mundo até chegar naquele momento daqui a pouco vai acontecer algumas outras coisas eu não vou falar para não dar spoiler assim para quem for assistir mas tu percebe que a série trata muito de como a guerra desumaniza as pessoas e é muito legal assim porque acontecem algumas coisas assim que o personagem principal ele está ali numa situação interna assim do tipo eu não queria estar fazendo isso aqui tipo isso aqui é desumano isso aqui é errado isso aqui vai completamente contra a minha moralidade mas se eu não fizer isso a consequência será ainda pior então é um anime bem adulto tem quatro temporadas agora está na última temporada então dá para são 20 minutinhos cada episódio dá para acompanhar bem bacana daqui a dois meses está quase no final e eu tenho certeza que quem der uma chance aí e assistir vai encontrar algo assim muito diferente de tudo que já foi produzido assim eu sou realmente apaixonado e fanboy desse negócio é bom demais bem essa é bem interessante isso que tu comentou no final ali Tiago sobre como a pessoa num estado de guerra ela faz coisas que ela acha errado e é bizarro porque isso é uma das principais razões pela qual eu sou libertário porque o libertarianismo é nada mais que uma filosofia política que prega paz social e não quer violência e a guerra é tipo justamente ela te coloca em um cenário onde não existe nenhuma escolha moralmente adequada para ser feita é matar ou morrer e tipo tu pode sei lá ter um soldado hoje ucraniano lutando contra um soldado russo que são dois pirralhos de 20 anos de idade lutando pela vida deles em troca de uma alguma coisa maior que eles né e é bizarro porque não tem saída fácil se tu tá na frente lá daquele daquele do batalhão russo que tá vindo tu vai dar um tiro tu vai matar alguém que poderia construir uma vida e tal não é culpa tua que ele tá lá mas ele está lá e tu tem que defender e ele também se ele não fizer aquilo ele também tá numa situação impossível então tipo guerra é o é o estado é o mais antiliberal de todos ao meu ver né se você são numa uma posição de defesa tipo é a coisa mais horrível e é infelizmente uma coisa que governos propiciam é legal quando tem um seriado uma coisa assim bem feita que ou coloca num contexto histórico uma guerra humana né ou que cria uma analogia que tu pode interpretar da maneira que quiser mas que mostra justamente essa realidade eu tenho a dica de série então que é muita gente acha que é coisa socialista talvez mas o principal é tipo pra mostrar uma humanidade diferente uma humanidade já evoluída que seria o meu sonho de vida meu sonho de vida seria ser capitão de uma nave estelar tipo a Enterprise no Star Trek esse seria o meu sonho que é basicamente a visão do criador da série o Gene Roddenberry que a série tem lá o original final dos anos 60 depois tem as dos anos 80 final dos anos 80 pra 90 que é The New Generation que o Patrick Stewart é o capitão Picard que é a melhor de todas das paradas e basicamente é uma humanidade já evoluída a humanidade já se destruiu já se reconstruiu é no futuro e tipo a humanidade já venceu a escassez inclusive quando acontece a série não existe mais escassez material então é uma sociedade de todo mundo rico e o que sobra pro ser humano é descobrir novas fronteiras é avançar espaço adentro mas não com o intuito de colonizar ou de ser tipo agressor mas sim de estabelecer laços diplomáticos com outras civilizações e tipo construir relações profícuas boas pros dois lados acontece guerras a humanidade é atacada e tal mas tipo não é o objetivo do negócio o objetivo é inclusive eles tem uma regra na Starfleet que é tipo a federação de como se fosse uma federação de estados aliados não existe um estado que nem a gente enxerga assim mas é a federação que representa basicamente os planetas da federação que vão nesses outros planetas conhecer aliens e blá 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 a série além de ser interpretação ser maravilhosa especialmente a do Sir Patrick Stewart que é tipo o cara é sensacional enfim acho que ele tem Oscar até mas é uma série que mostra a humanidade num nível mais elevado muito além da nossa pobreza de debate atual porque a série é bem intelectualizada os dramas que eles enfrentam são dramas filosóficos de diplomacia de negociação e vou aproveitar para dizer que a série atual que existe Star Trek Discovery é um lixo sem tamanho eu odeio assim completamente porque a série atual é guerra é preconceito no espaço é diversidade a gente tem que combater a privacidade é tipo é isso é pronomes no espaço é isso dá para se chamar essa série então se vocês forem ver Star Trek vão ver Star Trek New Generation ou os filmes da nova geração ou da série original com o Capitão Kirk e não esse lixo atual fecha a aparência a minha lista de indicações aqui é gigante a gente vai ter que fazer um episódio 2 sobre esse nosso e os nossos patrões tem uma lista gigante também de coisas porque eles nesse episódio os nossos patrões aqueles que entram lá no apoia-se e pagam 20 pilinhas por mês ou mais podem participar dos nossos episódios fazendo perguntas mas exclusivamente nesse episódio eles não fizeram perguntas eles deram dicas também de conteúdo uma dica que foi a que o Fux já indicou que é a do confisco que foi indicado pelo Ramon e nós temos uma dica que é clássica de um libertário indicar foi feita pelo Arthur Weiler que é The Free State of Jonas que é um filme muito legal muito bacana durante a guerra a guerra da secessão americana um cara cria um estado independente ali no meio no meio de um pântano sei lá é muito legal com Matthew McConaughey Matthew McConaughey é foda de falar esse nome esse ator é muito bom esse ator é muito bom ele tem baita conteúdo particularmente dele na internet que ele tem podcast é um podcast que ele tem é muito bom ele tem um podcast e ele tem uma participação no podcast do Jordan Peterson se eu não estou enganado que é muito boa a conversa entre os dois ele que lançou a biografia dele e daí ele fez o tour de podcast é que ele tem um monte de coisa ele é músico o cara joga em tudo que é campinho ele joga bem esse que é legal exato realmente e que é uma baita dica então do Arthur tem várias outras dicas aqui do pessoal uma delas que é seguido citado eu nunca vi mas dizem que é muito boa que é Wild Wild Country que conta a história do do Osho tu já viu eu vi eu acho que 80% eu não vi os últimos capítulos e tal mas é bem legal mesmo é recomenda uma seita religiosa que se muda para os Estados Unidos e é enfim a série é vale a pena dar uma olhada eu não sei exato foi uma indicação do vamos botar todas as indicações na show notes do pessoal exato para cada um avaliar foi uma indicação do Gabriel TG valeu Gabriel e ele cita aqui que essa que essa série é uma história de um culto que foi criado uma sociedade própria dentro dos Estados Unidos que eles se militarizam e até vão para a via política dizem que é bem interessante então boa dica Gabriel valeu só para quem não sabe show notes é a lista de tudo que é indicado que a gente coloca lá no site então quem quiser pegar as referências todas está lá em tapadamanhozime.com.br exatamente mas rendeu um papo muito bom rendeu um papo sensacional boa ideia do Thiago que deu essa ideia desse episódio eu acho que vão ter vários vai ser uma série eu acho porque tem muitos aqui que eu vou a gente pode tratar em outros episódios inclusive a gente pode ver essas dicas aqui dos nossos patrões para a gente discutir essas dicas nos próximos que a gente fizer disso a gente nem entrou na música a gente nem entrou na música a gente nem entrou um dia indicar muita coisa de música é mas então pessoal fica a dica aí conteúdos de liberdade para você apreciar mais a liberdade sabe quem seu amigo comuna que não quer te ouvir falar em Mises manda uma sériezinha para ele manda ele ver é interessante daí dá para discutir eu fiz o pessoal aqui estava com a casa sem mais gente a gente viu o Confisco juntos e foi bom assim porque esse eu faço questão assim de frisar vejam o que o Estado brasileiro pode fazer com você e fique assustado é importante exatamente boa então tá Thiago considerações finais é isso aí pessoal procurem conhecimento como a gente disse no começo do episódio como bem nos ensinou o ET Belu e sério é verdade assim tipo é um negócio que eu ando pensando bastante assim sobre buscar conhecimento no sentido de ler de tudo né vejam série leiam livros mas não somente aquilo que faz parte da tua bolha que tu se sente confortável mas de tudo é uma série que fala de feminismo é um anime que fala sobre alguma coisa específica que nem é muito a tua praia mas que tem ali que tá resbalando um pouco nos temas que tu curte vê aquele filme ou aquele série de um amigo teu que é de outra ideologia que te indicou procura conhecer de tudo porque a melhor forma de tu ter certeza daquilo que tu defende é sabendo das ideias daqueles que não gostam das ideias que tu defende porque daí tu vai te municiar mais sobre as tuas próprias ideias ou não quando vê daqui a pouco concorda com os caras e muda de opinião também pode acontecer pode ser pensando que a gente nós definemos uma ideologia que é minoritária se a gente tiver essa atitude e as outras pessoas tiverem também a gente sai ganhando agora é aquela frase do Ray Dalio mas é aquela frase do Ray Dalio tem muita gente que fala isso tipo se tu não consegue fazer o melhor argumento do outro lado tu tem um viés e tipo ok pensa a respeito show valeu pessoal então tem bastante dever de casa aí pra vocês espalhar nos grupos de vocês e espalhar o tapa da mão invisível também que esse episódio é muito bom pra mandar pra aquele seu amigo os caras não tão falando de Mises hoje manda esse episódio aqui espalhe a liberdade espalhe o conhecimento espalhe o tapa exatamente aquele amigo que nunca ouviu o tapa ah não gosto desse assunto chato coisa esse aqui é bem mais leve bem mais tranquilo manda ah não sei o que e tal não quero mandar o episódio pega alguma referência daqui do episódio e manda a série manda o anime manda a música sei lá alguma coisa que a gente falou no episódio ou fala pro teu amigo entrar lá no nosso apoia-se pra conversar com a gente lá no Discord muito boa pessoal até a próxima até a próxima tchau tchau valeu tchau 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 tchau